Nós abrimos essa edição mostrando que a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou que o preço do leite pago ao produtor teve uma alta de 34,6% em agosto deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Os altos custos de grãos e a desvalorização do real frente ao dólar interferiram nos custos de produção. De acordo com a Conab, o preço pago ao produtor manteve tendência de alta e registrou elevação de 34,6% em agosto de 2021, se comparado ao mesmo período do ano passado. Se a comparação for feita com o mês de julho deste ano, a alta foi de 5,2%. Mas, em contrapartida, o custo do produtor também subiu. Ainda segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, os preços elevados dos grãos e insumos, além da desvalorização do real, fizeram com que a margem do lucro do produtor ficasse pequena. Já para o consumidor, os preços se mantiveram estáveis no mercado. Helena Lima para o Balanço no Campo.